Um homem de 31 anos, gente, foi preso e um adolescente de 17 foi apreendido, viu? Isso aconteceu ontem. Essas prisões, essa prisão e apreensão foi por tráfico de drogas no bairro Esplanada, em Além, Paraíba. A polícia militar recebeu informações de que os suspeitos, eles estavam no local que é conhecido como caixa d'água. Estavam vendendo drogas e aí montou uma operação. Os dois tentaram fugir por um pasto quando eles viram ali, né, a aproximação da polícia. Quando eles foram abordados, tentaram fugir por um pasto, mas foram alcançados e detidos. Segundo a PM, durante a fuga, um homem de 31 anos passou para o adolescente uma bolsa preta, gente. Essa bolsa que tá aparecendo ali, ó, no canto superior da tela, passou essa bolsa preta para o adolescente. Sabe o que tinha dentro da bolsa preta? Olha só. Doze pinos e dois papelotes de cocaína. Tinham também seis buchas, um tablete de maconha, gente. Duas facas, dois isqueiros, tinha uma sacola com fumo, também uma balança e R$61, viu? Isso dentro da bolsa. Com um homem de 31 anos foi encontrado ainda R$192. Os dois suspeitos, olha isso, os dois suspeitos tinham mandados em aberto. Eles foram levados para a delegacia junto com todo o material apreendido. Você tá vendo aí as imagens dessa apreensão, né? Os pinos ali de cocaína, os papelotes, tablete de maconha também. Você tá vendo ali o dinheiro, né? Uma ação importante da polícia militar de Além Paraíba na repreensão do tráfico na cidade. Isso é muito bacana, gente. Porque uma característica ruim, infelizmente, que acontece nas nossas cidades, nas cidades pequenas aqui da nossa região, é a quantidade de jovens que acabam se envolvendo com o tráfico de drogas. E que bom que a polícia não tá deixando isso barato. Tá indo na cola ali, ó. E levando esses camaradas pra delegacia. Tchau, tchau.